Oi, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, gente! Eu tô querendo saber que hora que nós vamos fazer a laivinha. Se nós vamos fazer sete da noite, se nós vamos fazer nove da noite. E eu tô pensando em fazer um tema. E dentro desse tema a gente desenvolveu o assunto. O tema seria amarração amorosa. Tem caminho, tem trabalho. Será que é assim? Quando que é assim? Quem que é a pessoa que pode definir se tem caminho, tem trabalho? É o jogo? É a pessoa que tá consultando? É a pessoa que vai resolver fazer o trabalho? Dê sua opinião.